O Procon de Foz do Iguaçu trabalhou durante todo o ano junto com comerciantes da cidade para que cada vez mais diminua o número de reclamações, de serviços e ações movidas contra lojistas. E você consumidor também pode tomar alguns cuidados simples para evitar problemas na hora das compras e troca de produtos. No comércio de Foz do Iguaçu é boa a expectativa de movimento para os últimos dias do ano. O comércio nos últimos dois meses observou uma reação, um ano que foi bastante conturbado em vários setores da economia, mas realmente em novembro e dezembro está se percebendo uma retomada das vendas de final de ano. Então em dezembro sempre a expectativa é positiva devido ao 13º salário que acaba injetando um volume bom de recursos na economia. Então o comércio vem se recuperando nesses dois meses, a expectativa para dezembro agora é boa e no sentido até de recuperar algumas perdas acumuladas durante o ano. As lojas já funcionam em horário diferenciado para atender a demanda. Os horários foram incendidos, vários dias o comércio vai trabalhar até as 22 horas, outros dias até as 20 horas. Então é importante isso, que a população saiba que o comércio está preparado para atender a todas as pessoas que querem fazer as suas compras de final de ano, de Natal, para apresentear seus parentes. O comércio está se preparando para isso, a expectativa agora é de retomada de boas vendas agora em dezembro. Porque há poucos dias do Natal a procura pelos presentes aumenta. Estão levando lembranças, mas só mesmo para famílias, pessoas que, né, reduzindo bem mesmo, porque está muito caro as coisas. Sempre tem que comprar, a gente sempre tem que comprar um presentinho para um, para o outro, mas tudo à vista daí sai mais barato, porque não dá é ficar fazendo prestação. A gente compra alguma coisa hoje mesmo, eu estou vendo alguns presentes. Hoje eu quero me presentear, então vou numa loja para comprar uns presentes aí. Para você mesmo? Para mim mesmo. Com o grande movimento nas ruas, no Procon também cresce o número de reclamações sobre atendimento e serviços. De acordo com o diretor, durante o ano todo foram realizadas ações e fiscalizações nas lojas da cidade, para reduzir os problemas entre comerciantes e consumidores. Nós fiscalizamos, né, que as lojas, de modo geral, tem que manter os preços à vista, né, à vista, né, na vitrine, né, e também, se for a prazo, o número de parcelas e os juros praticados, né. A gente orienta, a gente fiscaliza e a gente tem até multado algumas empresas nesse sentido, né. E a multa é bem salgada, varia de 600 reais a 6 milhões de reais. Então a gente tem, digamos assim, pegado no pé das empresas de modo geral, para fazer, para se portar, porque ajuda o consumidor. O consumidor chegou, viu o preço, verifica o que ele tem no bolso, as suas condições de pagamento, o que ele tem. Facilita, inclusive, a compra pelo consumidor. Apesar de tomadas as medidas preventivas, algumas atitudes dos próprios consumidores podem evitar futuros transtornos, principalmente, na hora da compra dos presentes. O comprador, quando chega na loja, ele comprou um produto e já fala, esse produto é para presente. Aí ele pega uma declaração, uma autorização do vendedor ou do gerente, na própria nota fiscal, dizendo, ó, esse produto é para presente, para o meu pai, para o meu filho, ou para alguém do amigo secreto, e é passivo de troca. Aí, com essa declaração, aí passa a ser um direito do consumidor a fazer a troca. Os cuidados também são válidos na hora de adquirir produtos pela internet. O site tem que verificar se é um site confiável, se o site tem o endereço físico e eletrônico no território nacional. Por quê? Se o site tem endereço físico e eletrônico em outros países, primeiramente, o PROCON não pode ingressar com ação para ressarcir os direitos do consumidor. E também, ele tem a relação de sites confiáveis, no próprio PROCON, né, a gente pode ingressar e perguntar para amigos, ah, você comprou nesse site? Ah, ele entregou o produto? Ah, é um site bom? Essa pesquisa que o consumidor faz entre amigos, no próprio PROCON, a gente percebe que isso tem ajudado muito na compra, né, comprando bons produtos. Olha, é muito importante que você, como consumidor, saiba dos seus direitos. Mas é essencial que você, também, como consumidor, evite se endividar, tá? Natal não é feito só de presentes, não. Tem outras mensagens, outros valores, marcando o Natal. Agora, você que vai comprar um presente, você que não passa sem presentear, os familiares e os amigos, preste atenção nas informações dadas aí pelo diretor do PROCON, com relação aos cuidados que você deve adotar no momento da compra, se é possível trocar ou não. Normalmente, as lojas dão uma nota de troca, né, para garantir que é possível a quem ganhou o presente, depois ir lá e substituir, se for o caso. Outro detalhe, preste atenção na vitrine. A vitrine tem que apresentar o preço. Não, olha, loja que não põe preço na vitrine, está querendo puxar você para dentro. Já está agindo errado, a loja pode ser multada. É obrigação, não é bondade do comerciante, não. É obrigação colocar o preço na mercadoria, para você saber exatamente quanto custa e quais são as condições de pagamento, se você decidir entrar nesta loja, né? Então, não tem pegadinha. Agora, é preciso que você tome muito cuidado, preste atenção, especialmente com relação a compras pela internet. Olha, esmola demais, o santo desconfia. Desconfie dessas promoções muito facilitadas, você pode estar caindo em uma arapuca.